Oi, pessoal! E saiu ontem o gabarito preliminar do Exame de Suficiência. As provas foram aplicadas no domingo para mais de 33 mil candidatos em 118 cidades brasileiras. A interposição do recurso começou hoje, dia 17, e vai até às 23h59min desta quarta-feira. O projeto Quintas do Saber, realizado pela Bracicom, está de volta. Com o tema contencioso tributário e a evolução tecnológica das obrigações acessórias, o evento vai reunir renomados profissionais para debater sobre o assunto, com destaque para o presidente da Bracicom, Maria Clara Cavalcante Bugarin, o presidente do CFC Aécio Dantas e o secretário da Receita Federal do Brasil, Júlio César Vieira Gomes. O evento é híbrido e as inscrições são gratuitas. E não deixe de seguir a gente no canal do CFC no YouTube. Confira essas e outras notícias nas nossas redes sociais e na agência de notícias do CFC. A gente se vê semana que vem. Tchau!